Pastor Júnior, eu posso dar glória a Deus aqui e xingar em casa? Pode Eu posso vir de coque aqui, Pastor Júnior, usar a saia até o pé aqui na igreja E lá fora da igreja, durante o dia, usar a sainha da Anitta? Pode Eu vou falar, Jesus, eu posso tomar santa ceia e depois tomar uma cerveja? Pode Eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora sem o pastor saber? Pode Eu posso, Pastor, ter três homens, quatro homens? Pode Eu posso xingar palavrão? Pode Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta Quem vai abrir a boca para adorar? Pastor Júnior, eu posso ter dois Facebook? Pode Um de solteiro e outro de casado? Pode Um para conversar na moral e o outro para conversar pornografia? Pode Pastor Júnior, eu posso ter naquele número no meu telefone que está lá assim, ó Pastor Fernando O nome é de pastor Mas o número é da reis Pode Eu posso ter no meu telefone lá, Pastor Júnior, Manicure Maria Fernanda O nome é da Manicure, mas o número é do Ricardo Pode, rapaz Só que uma hora que fechar os olhos Acabou, rapaz Na hora que a eternidade chegar É o que você vivia aqui, ó Ó, glória É que vai fazer a diferença Eita, meu Deus Quem pode abrir a boca para adorar? O acerto vai chegar na hora Pode um obreiro aqui ficar aqui em cima sem falar com outro? Pode Abre a caixa aí, ó Pode uma irmã cantar aí sem falar com a outra? Pode Pode continuar, pastor, sem ser casado Fornicando com a minha noiva Com a minha namorada? Pode Mas na hora, meu irmão Que fecha os olhos Ó, meu Deus Hoje a tua carne faz você sorrir Mas amanhã Ela vai botar a sua alma No inferno Diminuiu, glória a Deus Agora, irmãos Você acha que eu vim lá do Rio de Janeiro Para entregar chave de carro Chave de casa Eu vim pregar a palavra Eu vim falar da palavra